Abertura Um abraço para você que está sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional, vai curtindo o futebol brasileiro, matando saudades dela, uma sorte mostra um grande jogo que você está curtindo, hein? Última conversa entre os jogadores, tempo nublado, temperatura um pouco mais baixa, um ventinho que sopra na vila e desde enquanto até uma garoa para incomodar. Abertura A torcida vai à loucura, é maravilhoso! Abertura Abertura A torcida vai à loucura, é maravilhoso! Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho